Na madrugada desta terça, 11 de outubro de 2022, eu tive dois sonhos com Sete Aranhas, ou talvez um sonho, com duas cenas diferentes. Começava eu pegando um ônibus, que é um Caio Vitória, da Fábios, e esse Vitória não tinha os bancos passageiros, apenas o do motorista. E o motorista falava assim, esse aqui é o Cascador a Sete Aranhas. O outro sonho, eu conhecia pessoalmente um Sete Araniano, ele era igualzinho nos relatos, isto é, um rapaz com os olhos totalmente pretos, pretos, sem a parte branca do olho. Legenda por Sete Aranhas